O pagamento do 14º salário para todos os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social foi aprovado ou vai ser aprovado até dezembro de 2023? As últimas informações a respeito do abono extra do INSS acabam de sair e eu já estou aqui pronto com a principal notícia da semana para trazer para você aposentado a verdade a respeito do nosso abono extra natalino. O 14º salário vai ser pago em qual data para aposentados do INSS neste ano de 2023? Será que o presidente Lula confirmou que o pagamento vai sair até dezembro deste ano? Essa é a informação que nós vamos acompanhar, afinal de contas nós tivemos mudanças direto de Brasília. A Câmara dos Deputados acaba de informar informações muito importantes a respeito do seu pagamento do abono extra do 14º salário e uma notícia que com certeza pegou os aposentados de surpresa. Então se você está aqui comigo agora e não sabe qual foi a última novidade, não sabe o que acaba de sair referente ao 14º, presta atenção e fica comigo até o final que eu vou trazer todos os detalhes desse novo benefício. Inclusive vou trazer aqui a mudança que nós tivemos na lista de recebimento, então a gente vai falar de quem vai ter direito de receber ao 14º salário agora, qual que é o valor projetado do pagamento do 14º salário e essa mudança importantíssima. A data de pagamento, a data de liberação vai ser pago na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou não vai ser pago o 14º salário? Presta atenção, eu tenho certeza que você vai gostar muito da informação que eu trago aqui no vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo meu amigo, seja muito bem-vinda minha amiga também a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. E hoje como vocês já imaginam, mais importante do que nunca. O novo pagamento do 14º teve mudanças e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, tá? Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está me acompanhando nesse momento, abraço para o Adenir Aparecido da cidade de Coronel Macedo, Maria Aparecida aposentada desde 1997, ela comentou aqui, e também um abraço para o José Luizio da cidade de Rio Branco, Minas Gerais. Obrigado povo mineiro que me acompanha, um abraço para todos vocês aí que estão ligados aqui no nosso canal. Se você ainda não participou nos comentários, já aproveita para deixar o seu nome, o seu estado, qual o benefício que você recebe, que na próxima live eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. E também, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, o seu gostei, porque a live de hoje é muito importante. Fazendo a sua parte, também você pode compartilhar esse vídeo, se você quer ajudar outros aposentados a ficarem por dentro das informações, sempre é importante ajudar as outras pessoas, então você pode estar compartilhando com seus amigos, com seus familiares, que também recebem benefícios previdenciários, porque a notícia de hoje é muito importante. E eu já saliento aqui para vocês que a única informação que nós vamos acompanhar neste boletim informativo é sobre o 14º salário. Nesse ano de 2023, os aposentados do INSS seguem otimistas, com a chance de receber um abono extra para poderem reequilibrar suas finanças e terem uma qualidade de vida mais digna. Nesse sentido, desde o ano de 2020, vocês que acompanham o nosso canal, desde 2021, o projeto de lei do 14º salário seguir em tramitação dentro da Câmara dos Deputados. Porém, agora, sob a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muitos se questionam. O 14º salário vai ser pago ainda neste ano? Então eu preparei esse vídeo especial para a gente falar aqui sobre as propostas que foram definidas dentro da Câmara dos Deputados e discutir minuciosamente as mais recentes informações sobre esse abono extra que você, aposentado pensionista, está aguardando, eu tenho certeza, tá? Vamos começar acompanhando um pouquinho mais sobre esse projeto. Põe na tela aí, editor. O projeto de lei nº 4367, em discussão na Câmara dos Deputados, teve sua apresentação em 2020 pelo deputado federal Pompeu de Matos. Essa proposta tem como foco conceder um abono extra, conhecido como 14º salário, para os aposentados da Previdência Social. A principal motivação para a criação deste abono estava em reduzir os efeitos negativos da economia na vida dos aposentados decorrente da pandemia do coronavírus. Entretanto, a aprovação da iniciativa não saiu durante o estado de calamidade pública, resultando em desafios financeiros para muitos desses beneficiários. Para informar um pouquinho melhor, você que me acompanha, tá? No momento, tá? No momento atual que eu estou gravando esse vídeo, o projeto de lei está parado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dentro da Câmara dos Deputados, aguardando a votação. Porém, nós temos algumas mudanças e informações importantes. E a grande questão que vem à tona é, o 14º vai ser pago pelo presidente Lula? Quem vai ter direito ao pagamento do 14º salário? Pessoal, embora a proposta, como eu acabei de falar para vocês, esteja pendente de aprovação, esteja ainda parado na Comissão de Constituição e Justiça, O texto do 14º salário estipula que apenas os seguintes grupos vão receber o abono extra. Quem é aposentado, quem é pensionista, beneficiário do auxílio doença, do auxílio acidente e do auxílio reclusão. Se você faz parte de algum desses benefícios que eu citei aqui, você vai ter direito, sim, de receber o pagamento do 14º salário quando ele for aprovado, tá? Muito importante, pessoal. Sempre que eu trago informações a respeito do 14º salário, eu vejo que tem muitos beneficiários do BPC Loas que perguntam aqui, o BPC não vai ter direito mesmo? Não saiu nenhum projeto para que o BPC possa receber? Será que o BPC vai poder receber? E a resposta definitiva é não, pessoal. Infelizmente, o pagamento do 14º não vai ser destinado para quem é BPC Loas. E por que isso, tá? Para quem não sabe, o pagamento do BPC é um benefício assistencial do INSS. Não é, digamos, que um pagamento como aposentadorias. É um benefício assistencial para quem é idoso, para quem tem deficiência. E o projeto do 14º também é um pagamento assistencial. Então, não vai ser destinado para quem recebe o benefício de prestação continuada. Aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, do auxílio acidente e do auxílio reclusão são os que vão ter direito a esse pagamento do 14º. Uma outra informação muito importante, antes de eu trazer para vocês se o 14º vai ser pago na gestão de Lula e quais as principais informações e as últimas notícias direto de Brasília, nós vamos falar um pouquinho a respeito do valor, tá? O 14º salário está previsto no texto para ser de até dois salários mínimos, conforme consta no projeto de lei. O valor passado aos beneficiários vai levar em conta a renda mensal de cada um, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Significa que se um beneficiário recebe um salário mínimo do INSS por mês, o 14º salário vai ser igual a esse valor. Por outro lado, se a remuneração for superior ao salário mínimo, o 14º a ser recebido vai ser a diferença entre esse salário que ele recebe e o máximo, o teto pago pelo órgão. Mas sempre respeitando o limite de pagamento do 14º. E qual que é o limite? Dois salários mínimos, ou seja, os beneficiários vão ter direito de receber de um salário mínimo a no máximo dois salários mínimos. Falando aqui para vocês em reais, o pagamento mínimo do 14º vai ser R$ 1.320,00 e o pagamento máximo vai ser R$ 2.640,00, tá ok? Dito isso, vamos para a principal informação. O 14º salário vai ser pago na gestão do presidente Lula. Põe na tela aí, editor. Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumir o cargo, inúmeras especulações surgiram quanto à aprovação e pagamento do 14º salário neste ano. Entretanto, não há informações oficiais sobre a liberação, já que o projeto de lei continua em tramitação. Além disso, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, se pronunciou acerca deste abono extra em 2023. O ministro, Carlos Lupe, disse que para concretizar o pagamento do 14º, é essencial a aprovação do Congresso Nacional, devido ao impacto financeiro que essa medida traria aos cofres públicos. Assim, sua liberação pode enfrentar ainda mais desafios. E também o próprio ministro ressaltou que o governo federal antecipou a liberação do abono do 13º salário. Vale mencionar que esses pagamentos foram efetuados no mês de maio e junho, sendo que habitualmente acontece no final do ano. Por fim, o que nós temos aqui? Sem declarações oficiais que confirmem se o 14º salário vai ser pago em 2023, o que resta aos aposentados é aguardar os próximos desdobramentos da sua tramitação. E o que você, aposentado, pode fazer em relação a isso? Cobrar o seu parlamentar, cobrar o seu deputado, cobrar os senadores que estão dentro do Congresso Nacional para pautarem o projeto do 14º salário do INSS. Não é justo que quando eles pautem assuntos, projetos que vão beneficiar eles, eles votam e até um dia. E quando é um pagamento para aposentados e pensionistas, é um projeto que fica lá dormindo no Congresso Nacional, como a gente pode acompanhar aí, fazem três anos da criação do projeto do 14º salário e nenhuma aprovação teve referente a esse pagamento. No caso, nós tivemos aprovação em duas ou três comissões da Câmara dos Deputados, mas nenhum aposentado ainda sequer viu a cor do dinheiro do 14º salário do INSS. Então, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar que quando eles votam projetos para beneficiar eles próprios lá na Câmara dos Deputados, eles acabam votando em um ou dois dias. E quando é um pagamento para os representantes, para o aposentado, para o pensionista, essas pessoas representam os aposentados e, mesmo assim, não colocam na pauta. Então, a gente tem que exaltar aqui o trabalho do deputado Pompeu de Matos, do deputado Ricardo Silva, do senador Paulo Paen, que lutam pelos aposentados, mas também, em contrapartida, pressionar e cobrar eles para que coloquem força nesse projeto do 14º, que é um projeto muito importante para todos os aposentados. Quem aí concorda comigo, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, concorda comigo ou não. Se você também não concorda, você pode estar deixando o seu comentário também, sempre respeitando a opinião do próximo, tá? Qual que é a sua opinião referente ao pagamento do 14º salário? Vai ser aprovado no governo Lula ou não vai, pessoal? Não saia do vídeo sem antes responder essa minha pergunta. Eu agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço, tenha um excelente dia e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!